Sr. Primeiro-Ministro, numa audição recente, o Sr. Ministro das Finanças confirmou-nos que lhe pareceria razoável esperar que o déficit ficasse abaixo do que em princípio tinha sido previsto, que era 1,9. Perguntei se pelos cálculos na altura que tínhamos poderíamos esperar algo em torno de 1,5 ou se havia razões para esperar que fosse muito distante disto. Hoje tivemos então informações por parte do Conselho das Finanças Públicas de que o déficit pode ficar em 0,5, ou seja, 1 ponto percentual abaixo do que até, em diálogo com o Sr. Ministro das Finanças, concluímos que seria razoável e abaixo do que o próprio Governo tinha previsto. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que uma parte disto é contabilístico, custos de 2022 que serão imputados ao 2023. Mas não é tudo. Uma outra parte é o bom comportamento da economia, ao qual certamente não será alheio o facto de terem sido dados apoios extraordinários, que são bons de dois pontos de vista. Aliviam as pessoas e não perturbam a boa performance económica e orçamental do país. Portanto, a pergunta é muito simples. Se de facto o déficit ficar em 0,5 e mesmo admitindo que metade deste déficit seja por razões contabilísticas e que possa querer ser salvaguardada em termos da posição relativa de Portugal no ranking da dívida, pelo menos meio ponto percentual, ou seja, não deixar que o déficit se deixe abaixo de 1% para 2022, 1.200 milhões de euros podem ser destinados a apoiar a economia. Para termos o aumento das pensões como a lei manda, 1.000 milhões. Para termos um aumento extraordinário do abono de família e assim irmos às famílias que têm mais custos com as suas crianças, cerca de 270 milhões. A pergunta é se temos compromisso para que este e esta performance do déficit não fique toda para o brilharete e pelo menos metade seja para ajudar as pessoas no abono de família, nas pensões. E, muito rapidamente, uma pergunta sobre banca. Portugal é o quarto país da União Europeia em que os juros dos depósitos são mais baixos. E, no entanto, também, ao mesmo tempo, as comissões bancárias não deixem. Há duas maneiras de olhar para isto. Uma maneira que seria talvez a da IEL, tudo está bem no melhor dos mundos possíveis. Uma maneira que eu espero que seja à de esquerda, que é se ao menos tivéssemos um banco público capaz de intervir neste mercado. A pergunta é ao acionista da Caixa Geral de Depósitos. Não há uma mensagem, não há uma estratégia para que a Caixa Geral de Depósitos garanta que Portugal não continue na cauda da Europa em termos dos juros aos depositantes e no topo do ranking em termos das comissões bancárias que são cobradas. Muito obrigado.